Fala de amor, Natanzinho E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vivi falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais Cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que se afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que se afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abrir mais Fala de amor, Natanzinho Mas não consigo ir embora mais Cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Mas pra perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que se afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que se afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abrir mais Eu tô falando de amor Fala de amor, Natanzinho Eu tô falando de amor Obrigado.